A gente tem que ser que meu amor tá enfeitando agora, gente. Não se desça, o que hora é? Seis e quinze da manhã. Seis e quinze da manhã. Já começou a rotina da gente. Hoje eu vou ver se eu consigo botar essa bombazinha aqui. É uma bombinha de lavar. Aí eu vou botar ali na piscina pra poder dar um oxigêniozinho pros peixinhos. A água que tá chegando da cacimba lá é pouquinha. Aí eu tô vendo que eles tão sofrendo com oxigênio pouco. Aí eu vou botar essa bombinha pra aumentar o oxigênio. Aí vai ser mais ou menos assim. Ela vai... É uma bombinha de lavar. É. Eu vou botar ela pra puxar a água lá da piscina. E a mesma água vai voltar pra piscina de novo. Vou botar outra mangueira aqui voltando. Ela pega e volta. Aí faz oxigênio. Sim. Né? Aí pra fazer isso eu precisei desses dois joelhos pra fazer ela voltar pra trás de novo. Ela vai pegar de lá, vim pra cá. Aí depois daqui volta novamente pra piscina. Aí eu vou só furar essa garrafinha aqui. Bem furadinha. Porque é pros alivinhos não passarem. Eu vou pincar tudo dentro de buraquinho. Pra descer só a água. Pra bomba. E os alivinhos não passarem. Porque são peixinhos pequenos. Peixinhos pequenos. Aí tem que ser uns buraquinhos pequenos também. Pra eles não estarem passando. Aqui, gente. Café esmerga no fogo, né? Daqui a pouco ele sai. Deixa eu levantar ali. Ainda tem comida aqui, porque eu vou botar de ninjas, porque eu vou botar comida, água Eita, aqui vai ser um animado, minhas garrinhas, duas galinhas, daqui é solta gente, deixei solta, ela chocou, deitou, tirou o chespinho, mas já vai dar um pouquinho, soltei um pouquinho. Eita, cheio de laranja, cheio de laranja. Estou furando a garrafa que você falou, não foi? Foi, falei ali ó, com a furadeira, toda furadinha, a água passa aqui, os peixinhos não passam. É, a gente vai fazer um beijinho, né, pra fazer um pãozinho. Aqui está o café, que é lindo. Deixa eu ligar. Tem uma água que está vindo, como eu disse que está, que é chato. Os pãozema que ela fazia o chá. E aqui gente, o pé de capim santo do tamanho, ó, esse aqui é a capim santo, aquele. Está vendo? Esse aqui dá pra fazer um chá, né? Eu estou de cima para o chá. Olha só que quando é no inverno, fica essas folhas secas. Ele está pegando, eu acho. Vou pegar desses aqui, mais vergonha. Pega um moinho assim, ó. Vou pegar mais, nossa. Aqui andam plantinhas coisinhas, gente. Aqui eu já tenho um pé de tamilho aqui, ó. Que eu ganhei. Aqui o quiabo. Aqui, ó, o quiabo está crescendo. Aqui o pelão, o que é meu filho de plantas medicinais, né? Tem aqui o burro do Chile, a gente chama isso aqui, ó. Isso aqui chama, diz que é corona branca, ó. O mal chamado corona branca. Isso foi Zineg que trouxe pra mim. Vou ter umas folzinhas, né? Aqui tem um pedinho burro também. Aqui tem cana do brejo, que chama cana da Índia, ó. Está plantada. Isso daqui é horário por nobre, um racinho, ó. Que eu ganhei de Rosângela. Ó, Rosângela já está pegada aqui, ó. Está vendo tudo pegadinho, ó. Tem metalha aqui na cerca. Capim santa, que eu já mostrei pra vocês. Cidreira. É, cidreira, cidreira. Está vendo? E o clódicos, né? É de sinais também. Tem aqui a babosa. Ó. Falei tem hortelã. Aqui tem aquele açafrão. Também está aqui, ó. Quase bom de colher. Vou juntar com as folhinhas. Quando está com as folhinhas assim, está bom de arrancar. Não sei. Aqui é... Esqueço esse daqui. Essa planta. Me esqueci agora, gente. Essas frutinhas. Aqui, ó. Está vendo? Pé de hortelã, né? Está grande o meu pé de hortelã. Ali tem alecrim. Hortelã do grande. Pô, gente. É amora. Agora eu estou bruca hoje, viu? É amora. Tá lindo. Olha o neguinho, gente. Ele está fazendo agora. Hoje ele está tomando um cafezinho, né, amor? Um cafezinho simples, mas uma verdadeira delícia. Um cuscuzinho com queijo e uns pedacinhos de brazilá, que minha nega fez. Não é delicemente, é de brazilá. Você viu? Você viu até o filho ontem, não foi? Foi. Estou sincero, né? Aí tem um pãozinho aqui, gente. Aí tem um queijo, tem um chá, né? Que eu fui pegar para vocês. As ervas estão aqui dentro. Tem um chá aqui, ó. Eu gosto de chá. Tem café e tem chá. Tem o café e tem o chá, né, amor? É. Vou dar aqui para poder... cuidar dos afazeres, né? Tem que botar ali um... É verdade. Uma bombazinha para dar oxigênio aos peixes. Daqui a pouco eu vou lá. Ué, essa mina acordou agora ali, ó. Está dando um abraço embora agora. Minha princesa é de um ano, hein? É. Minha princesa acordou. Já pediu a benção. Já abençoei. Não foi, minha filha. Não foi, minha filha. Já abençoei a minha princesa. Eu 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 abençoei a minha princesa ainda. Quer comer alguma coisinha? Queijinho, pãozinho. Eu abençoei. Tem brazulaque aqui também. Tem brazulaque aqui também. Tem brazulaque aqui também. Tem brazulaque. Olha que fraca é amor. Ó. Isso é gostoso. Eu abençoei. Já acabei de comer o cuscuz com. Olha eu aqui, gente. Estou aqui. Hoje. Foi o meu boi. Foi o brazulaque. Agora vai ser a vez de minha negra. Foi agora eu vou querer cuscuz. Não, botei ali. Mas vou querer só um pãozinho. Um pãozinho, né? Tem pão. É. Tem um queijinho aqui, né? Tem um queijo. O brazulaque é o melhor que tem, eu acho. Esse aqui é o fizzão, tá acabando já, né? Fiz até um vídeo, depois o pessoal vai ver aí. Nós comemos um monte e sobrou um pouquinho e ainda tá rendendo aqui devagarinho. Tá rendendo, né, amor? É. Com um cafézinho também pra cuidar, né? Fazer limpeza, começar pela limpeza, né? Hoje ali fora, lavando aí, fora, né? Aí agora tem primeiro que se alimentar, né? Pra fazer alguma coisinha, né, amor? É isso aí, minha gente. Hoje já tá filmando só o dia a dia da gente, fazendo as coisinhas, né, amor? Uhum. Mas aí, gente, tem a luta, ó. Vê-se logo cedo. Uma barriguinha, uma lavadinha, né? Viu? Tem que ter sujeira, né? Todo dia tem que fazer isso aqui, hein? O carro não para assim, gente, né? Todo dia tem coisa pra fazer, hein? Melhorinho, acho bom que vai lavando, né, cara? E aí, sabendo aqui, não passando... E aí, menino, como é que tá aí? Tá aqui fazendo os últimos retoques aqui. A bombinha já tá aqui, ó. Já fiz a instalação. Olha lá. Nossa, coxinha. Olha como eles estão aí bebendo, ó. A água que tá chegando é muito pouquinha. Muito pouquinha. É verdade. A água vai passar aqui mais ou menos uns 30 dias. Aqui dentro, né? É, 30 e poucos dias. No máximo uns 60 do dia da compra, né? É. Depois que eu botar essa oxigenação assim, aí eles vão comer melhor. Aí, no instante, eles aumentam. O de Edson é da mesma idade desse. Mas tu sei, porque é pra botar na lagoa também. Aí, o dele lá, como tem a bombinha ligada lá, fazendo oxigenação, já tá dando o dobro desse aqui. Ah, tá vendo? Que bom. É. Em poucos dias. Mas eu vou botar também agora... Era pro deputado novo, né? Era pro deputado novo, né? Era pro deputado novo, né? Era pro deputado novo, era. Porque antes tava chegando mais forte a água, aí deu um problema na água. É pra sair do pimenta. É pra sair do pimenta. É pra sair do pimenta. Então eu vou olhar lá, né? Pronto, aqui tá no jeito. Essa bacia aqui, eu vou cobrir aqui pra calda-chuva, né? É. Pra não molhar a bombinha. Assim. E aqui eu vou tirar o dobro por aqui pra eu ligar. Aqui é só pegar e encher essa daqui, ó. Vem pra encher agora? Pode deixar cheio. Ó, tá vendo que já encheu? Ó lá, correndo lá, ó. Eu tô vendo, né? No caso não é sempre puxa e você joga, né? É. Aqui debaixo, né? Pronto, tá cheio. Todos esses pijos do lado. Aqui ela só tá perdendo pra cá. Não. Mas é bosta que ela pega mais um meio. Aqui o café. Ou seja, um aramezinho, né? Vem, vem. Vamos ver, vamos ver, né? É. Na hora do teste já. Ah, é. Uma benção. Agora tem o negócio de pegar agora, né? E tem o que se vende agora, com os peixinhos. Graças a Deus. É. 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 Para conseguir fazer o oxigênio dos peixes. É. 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 Tá bonito pra cunhar um aquário, ó. É muito fácil pegar um peixe dentro de cada um. Nós já criemos carpas aí na lagoa, em uma época, que elas cresceram bastante. Os tipos de peixe aí, não sei se eram dessas mesmas, mas teve delas que alcançou até 22 quilos, cada carpa. E a maioria sempre era 18 quilos, 15 quilos. Teve uma que pesou 22. Então os peixes crescem muito e se dá bem aqui nesse clima, nessa lagoa. Então eu estou pensando que eu pegar essas carpas aqui depois e jogar elas todas para a lagoa, para ver também que elas vão ficar. Elas já vão entrar mais ou menos com um quilo. Aí depois o restante elas vão se criando. Já a lagoa tem muito espaço e muito alimento, elas se dão bem aí na lagoa e crescem muito. Eu quero ver elas ficarem grandes assim, que nem antigamente. Que nem nós pegávamos elas grandes com 20 quilos, com 22, com 18. Deixar elas, para elas ficarem bem grandes. Eu tenho pena de pegar um peixe desse e comer ou vender. Estão ainda em fase de crescimento. E se alguém se interessasse em comprar carpa para acabar de criar, para botar minha açuda, essas coisas aqui, aí eu tenho aqui. Ela já assim com quase um quilo. As carpas. Aí fica bom também. Para as pessoas que acham bonito, eu mesmo acho bonito demais. Olha aí minha gente, a minha linda esposa aqui. A gente não para, né? Serviço de casa é assim, né? Já lavei isso aqui tudo, ó. Agora vou colocar os panos na massa. Já lavei aqui a porta da cozinha. Por todo canto. Aqui por trás. E agora vou colocar os panos na massa, né? Vai lavar. Ela também já passou aqui, ó. Limpando tudo. Fiz passar a bassoura, amor. Vem aí. E agora vai lavar nossas roupas, né? Colocando aqui uns panos na máquina, né? Já vai colocando aqui dentro. Porque essa máquina é uma benção. Também é coisa de uma pessoa, viu? Põe a Valência, põe essa máquina aqui, viu? Essa aí der problema, a gente já tem que mandar. Ah, outra tem que mandar. Comprar outra ou consertar, né? Verdade. Não pode ser uma máquina nem. Porque é assim, de grande... Utilidade. Ajuda, viu? É. E aqui, ó, é sete pessoas, né? Tirando roupas. É todo dia, todo dia, ó. Tem que lavar. Tem que se montar aqui, tem isso aqui, né? É. Aí tem que lavar, né? Tem que lavar. É verdade. Pois é, minha gente. Eu vou parar aqui um pouquinho também, porque eu vou cuidar dos meus afazeres também. E aí, meu pessoal, olha. Eu ia limpar ali as bananeiras, tirar o mato ali, passar a inchada. E o limão também. Mas surgiu um imprevisto agora. Eu tenho que acudir logo esse outro lado, que é o mais importante. A água lá do Mocém faltou. A higiene precisa para lavar os panos, para lavar prato, tudo. E a água não pode faltar aí em casa, né? Que faz muita falta. Aí eu vou ter que ir agora lá no Mocém procurar o defeito onde foi e consertar. Já peguei aqui um isqueiro. Pode ser que precise eu abrir boca em nenhum cano. Mas dessa vez eu não vou não. Vou levar sozinho, né, amor? É. Vou levar as coisas que precisa, né? É. E eu vou ficar aqui e organizar alguma coisa. Pronto. Daqui a pouco eu estou de volta. Eita, meu povo amado. Estou aqui cuidando do meu amor. Só que o arroz já está aqui, ó. Está quase pronto já. Feijão aqui. Eu cheguei agora do Mocém. Estava ajeitando a água lá. Graças a Deus consertei. Está chegando um monte de água agora. Está chegando forte. Boa toda. Está assim de bom. Estou com um franguinho aqui assando na brasa. Eita, meu amor. Aqui. Uma coxinha aqui, né? Na brasa, né? Para que o pessoal goste, né? Coxinha de galinha assando na brasa. Não tem aparelho, não. Isso é bom demais, né? É. Pronto. Agora eu vou fazer, gente. Está aqui uma receitinha que mandaram para mim. Sabe? É de pepino. De pepino. Bem fácil de fazer. Eu gosto muito de pepino. Eu nunca tinha visto e nunca fiz, né? Vou fazer. Uma amiga minha que mandou. Foi a Arimar que mandou para mim. E foi? E foi? E foi. Aqui está cortando aqui os pepinos, né? Hoje a gente tem que cortar bem fininho as rodelinhas. Está vendo que eu estou cortando bem fininho, né? Olha. Está vendo? Peguei. Vou fazer dois. Desse tamanho aqui. Esse daqui era. Eu amo pepino. Esses pepinos. Vem lá da casa de Jeone, gente. Minha irmã. Ela tirou tanto pepino lá da horta dela. Aí trouxe para a gente, para a mãe. Mãe mandou para mim. Mandei para a Joelma. Bastante pepino. Olha aí. Já está ficando fina, amor. Uhum. Pronto. Eu vou cortar todinha assim, gente. Depois eu vou mostrando para vocês, né? Pronto. Aqui está os ingredientes. Está o açúcar, né? O chico de açúcar, o chico de água, o vinagre. O chico de vinagre também. Isso aqui é... Nem que mandou diminuir, gente, no vinagre. Foi. Aí o chico diminuiu um pouquinho. Foi. Até o açúcar também diminuiu um pouquinho. Vai ficar muito azedo, né? É. É sal, açúcar, água e vinagre. É. E uma colher de sal. E uma colher de sal. Aí eu coloquei aqui no escorredorzinho de arroz. Essa escorredor. Tem que colocar no escorredorzinho. Que é esse sal aqui, olha. Uma colher aqui bem cheia de sal. Pode colocar, né? Acho que esse vai salgar, mas não vai lá. Olha. Olha. Um chiquinho, né? Viu? 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 Caiu esse pino daqui. Tá escuro agora aqui. Foi. Isso aí. Aí eu tô tentando fazer outro pino. Aí eu peguei um parafuso desse de fenda larga. Aí tô arrochando ele, ó. Tá bem apertado. Ele vai encaixar na outra buraquinha aqui. Ele tava passando direto. Armando direto. Ah, sim. Tu entenderia, né? Ó. Tá vendo agora? Tupou, né? Tupou aqui no parafuso. Sim. Eu vou voltar. Pra cá, né? Uhum. Pronto. É aqui misturado isso aqui. Tudo, né? Depois eu serra aqui em casa. Aí a gente vamos colocar aqui nessa vasilhazinha. Ele vai escorrer aqui embaixo. Aqui, ó. A água, né? Magre. A água e açúcar. Pronto. Coloquei. Agora vamos levar pro fogo. Não diga a gente ainda não. Eu a gente ainda aqui, sabe? Muzinho e vituliano desse negócio. Foi, mas aqui depois... Aqui já tá pronto. É depois eu só encerrar aqui, ó. No pezinho. E já fica feito o pino. Tô vendo. Deixa eu virar aqui. Deixa eu olhar a cidade. Bora fazer. Chego, bota aqui essa panela, vá. Qual? Essa aí, sim. Aí aqui é assim. Bota aí e deixa... E deixa até dissolver esse açúcar aí, viu? Quando dissolver o açúcar, quando começar a ferver, desliga o fogo e bota lá no pepino. E é? Essa agulha aí. Pronto. Daqui a pouco nós temos pepino aí. Só o delicioso, né, nega? É, sim. Olha aqui, gente. Ó, já sumiu o açúcar, ó. Tá vendo, né? É. Aí tá no jeito, né? Aí agora desliga o fogo, né? E vamos aqui, ó. Tira esse risco que tá aqui, amor. De cima da mesa, né? É, vai. Tá vendo? Olha. Olha o tanto de água que o pepino solta aí embaixo, ó. Tá vendo o tempo? Só deu tempo de eu fazer isso aqui. Colocar o sal e colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí agora vamos pra pia, né, gente? Lá vai esse pepino, bem lavado. Ele, hein? Tirar todo o sal, né? Depois colocá-lo aí. Pronto. Já tá aí, né? Olha aqui, minha gente. Já tá tudo lavadinho. Agora vem a água que já tá preparada, né? É. Ainda quente. Pode ser quente, né? E bota por cima, né, dele. Aí dá uma misturadinha, né? Mexida assim, né? É. Quando desfriar, já pode conservar na geladeira, né? Tudo assim... Para de almoço. Refeição. Pode ir tirando, né? E botando. Pode ir comendo, saboreando, ó. Tá vendo? Tá feito aqui. Depois a irmã me disse assim mesmo. Acho que é, né? Essa é de que ela me mandou, né? Aqui, tá? Aqui, nosso pepino agridoce. Agridoce é o nome do pepino, né? Agora vamos preparar um repolhinho, né? Para o almoço também. Apolha. É uma saladinha de repolho, né? Ali tá... Já tá quase pronta aqui a galinha. Tem que ter elas já assadas. Ali tá assada. Essas daqui tá assando. É, e meu amor já tá com fome, gente, né? Tô com fome, né, amor? Hora dessa a gente fica meio com fome, né? É, deixa eu passar uma água em amor aqui dessa vasilha A gente vai fazer o pepino, viu? Olha o pepino. Repolho. Repolho. Bebe rapidinho, ó. Ai, gente, meu amorzinho tava com fome. Por quê? Meu amorzinho tava com fome. Eu vejo agora que o muquinha chegou, tava ainda na água. Dá uma fome danada, né? Diz, vai almoçando, amor, quando eu faço o repolho. Porque ele não gosta muito de repolho, não, gente. Pra falar a verdade, né, amor? É, ele já é quase doce, né? É. Ele vai almoçar e sossegado. O pessoal em casa, o muquinha faz o lanche uma coisa, come uma coisa, come outra e tá com fome, né? Mas ficou bom, viu? Gostou do pepino, mas já tá demorando. Já tá aqui o pepino, ó. Tá vendo o agridoce? Fica bom dessa forma, né? Ele não fica muito forte o sabor do pepino. Tá vendo? E moda é chegando a pepino, né? Não, não estamos chegando, não. Ai, você que é uma delícia, viu? Vamos pedir qualquer jeito. Tá gostoso. Tá? Tá. Pronto, pronto. Vai ter mais saborinho. Aí que eu vou fazer aqui a minha saladinha, né? Muito bem. Aqui, ó. Vamos refogar a minha aqui, né? Colocar o tomatezinho. Falta o cenoura. Eu vou colocar a cenoura, mas a gente deu refogada aqui na cebola. Coloca o oelho, né? Um pouquinho de assar pra dar mais uma coisinha. Pra gente tá amarelinho. Bem pouquinho. Ficou muito bom isso aqui. Quer saber, né? Tem que pegar ovos com batata, com batatinha, hein? Quer? Uma tortazinha de ovos com batatinha. Só pra provar, bebê, hein? Uma verdadeira delícia. Quer, Letícia? Depois eu pego, né? Tá querendo mais uma coxinha da galinha, né? É, salta tão bom, meu Deus do céu. E Letícia tá ali, Letícia tá ali o jarro, aquela coisa linda. É, Letícia tá ali. É, Letícia tá ali. Né, amorzinho? O amor vai embutar o dela. Eu já comi que eu... Eu não aguentei que eu tava meio fomento. Ah, meu filho, é verdade. Né? Deu fome, vai comer, né, amor? Ah, é. Mas eu confio com você todo mundo junto. Eu tô com fome, então eu vou comigo. Vai, meu amor. Almoça, bota uma saladinha, bota, hein? Bota pra no amor. E aí, minha gente, isso aqui tem mais um vídeo, né, meu amor? É verdade, gente. Deixa eu me sentar agora um pouquinho, né? Minha negra tá meio cansada, viu? Minha negra tá meio cansada, viu? Minha negra tá achando. Minha mãe tá cansada. Tô vindo nas costas, gente, mesmo, hoje. Faço uma coisa e faço outra, né, amor? Aí tudo aí vai, né? Hum, hum. Hum, muito delícia, ó. Esse negocinho aqui de batatinha. Ó. Essa torta ficou boa, né? Até eu nem vou provar, né? É ovo de batatinha e uma aperturinha. Eu tô gostando de ver se a senhora sai. Tá, amor. Deixa eu provar também, ó, pra ver. Eu inventei agora meio-dia, né? Tudo que é feito com ovos, é bom? Hum, hum. Preparado assim com verduras? Não é? Chegou, tá? E aquele negócio, agridoce? Eu vou pegar em rodaria pra provar. Agridoce, deixa eu pegar pra mim, amor. Doutor, amor, vou botar aqui. Vou provar. Isso aqui é pra demorar umas horas, né? Pra comer, né? Sim. Hum, hum. Mas, eita, chega, Jesus. Tem que pegar um garfo, né, amor? É, e aí ela tá ali. Já deitou essa alheia. Deixa eu provar aqui. Essa metezinha filha gosta de deitar a saranca. Ficou mais enxagado. Tá bom? Eu gostei. É muito gostoso demais. Quer provar? Já provei. É uma delícia. Pronto, gente. Isso é mais um vídeo, né, amor? Nós estamos aqui no dia a dia da gente, né? Coisa simples do dia a dia, né? O almoço também simples hoje. Foi, hein? Bem simplesinho, ó. Eu não apontei tanta coisa não, gente. Hoje. Mas, vamos dar graças a Deus. Mas, tá uma benção graças a Deus por tudo, né? Por tudo. Tem hora que eu invento uma farofinha. Hoje eu não fiz a farofa. Não fiz o macarrão. Mas, só os básicos, né, amor? É isso aí, irmão. E um tchau pra todo mundo, gente. Um cheiro do coração. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço pra todos vocês. E vamos almoçar, né? E vamos almoçar.